Então, bora lá Então, Guilherme, você do sétimo ano O que a gente vai ver sobre Decimal, dízima periódica Fração, decimal, passar de fração Pra decimal, decimal, pra cima Bora, 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 bora Exercício número 1, classifique em decimal exato Como DE, dízima periódica Assim, como DPS Dízima periódica composta, DPC Dízima periódica composta, tá, tá, beleza Então como é que a gente vai fazer Pra gente transformar Se é decimal exata, se é de O que é primeiro decimal exato 1 dividido por 2 é igual a 0,5 É uma decimal, ele é exato Ele não tem 3 pontinhos, nada Quando você faz 3 dividido por 9 Isso aqui vai dar 0,33333 Não tem fim Tem 3 pontinhos É uma dízima periódica simples nesse caso Então, isso que é a diferença Então, como é que a gente vai resolver Primeiro, a gente tem que transformar A fração pra decimal Aí, a gente vai ver se é uma dízima Ou se ela é exata Então, como é que a gente faz? É, a gente faz a divisão 3 dividido por 9, beleza Como que a gente faz? O 3, ele é menor que o 9 Ele não entra na festa Então, a gente tem que pedir ajuda Mas, como não tem um número O que a gente faz? A gente coloca o 0 E coloca 0 vírgula Tem que fazer isso, beleza Agora, 30, beleza É maior que 9 Aí, a gente faz a pergunta Quantas vezes o 9 cabe dentro do 30? Faz lá a tabuada do 3 Tudo 9 9 vezes 1 9 vezes 2 9 vezes 3 9 vezes 4 Aqui, eu acho que já vai estar suficiente Então, ó, 9, 18 Inclusive, a gente tem um tabuado Para saber que a gente explica Como montar isso aqui Bem rápido É bem legal Tá Então, 30, ó 36 passou Então, ele cabe 3 vezes Por quê? Porque 3 vezes 9 É 27 Subtrai E a resposta vai dar 3 A gente acrescenta o 0 Como já tem essa vírgula Não precisa colocar um 0 aqui Na área, beleza? Como já tem essa vírgula, beleza? 30 O que você vai fazer de novo? 27 Cabe 3 vezes Então, 3 vezes 9 É 27 Subtrai Vai dar 3 Quantas... Coloca um 0 Já tem a vírgula Não precisa colocar mais nada Quantas vezes o 9 Cabe dentro do 30? 3 vezes Por quê? 3 vezes 9 É 27 27 Vai dar 3 Subtrai Isso aqui vai ser Várias vezes Vai acontecer isso sempre Por isso que a gente fala Que isso aqui é uma dízima Então, aqui a resposta é 0 3, 3, 3 Tá, tá, tá Mas não é isso que ele perguntou O que ele perguntou? Se é uma dízima periódica simples Ou composta? Ela é simples Quando tiver uma composta Ela tem que ter um intruso Tinha que ser lá Ser um 4, 3, 3 Aí Esse intruso aqui Era se ele é composta Mas, no caso, ela é simples Então, qual que é a resposta? D, P, S Beleza? Dízima periódica simples Item B 1 dividido por 5 Como é que você faz? Tem que transformar a fração em decimal Coloca lá 1 dividido por 5 Não tem essa saída Sem preguiça Faz bonitinho no seu caderno Beleza, Guilherme? Bora lá 1 entra na festa Lembra que a gente sempre faz a pergunta? Esse número aqui tem que ser Pensa lá Que o 5 é o guardinha da festa E ele não deixa ninguém entrar Só se for maior que ele Se for maior ou igual Beleza, ele já deixa entrar Mas 1 ele é menor Então, 5 não vai deixar ele entrar Então, 1 vai ter que pedir ajuda Para o próximo número Mas não tem esse outro número Então, a gente coloca um 0 E aí, como é a primeira vez Você coloca 0 vírgula Beleza? Essa é a regra E agora, o que você vai fazer? Quantas vezes o 5 cabe dentro do 10? Duas vezes Por quê? Porque 2 vezes 5 é 10 Subtrai E resta o 0 Resto 0 é uma decimal exato Então, é uma O quociente Deu 0,2 E o resto deu 0 Então, é uma divisão Exata Não é um decimal exato Não é uma Porque a gente acrescentou 0 Então, é um decimal exato Esse é o termo correto Então, esse aqui é um DE Beleza? E tem C 3 dividido por 4 3 dividido Vou até um pouco mais para cima Dividido por 4 Você vê que eu já deixo um espacinho aqui Porque eu já reparei Que o 3 é menor que o 4 Então, eu sei que eu vou ter que acrescentar alguma coisa ali Então, o 3 consegue entrar na festa? Não consegue O 4 barro Então, a gente tem que pedir ajuda para o próximo Como não tem Coloca um 0 E obrigatoriamente você coloca um 0 vírgula Aí, beleza Agora você pode fazer a pergunta Qual que é a pergunta? Quantas vezes o 4 Cabe dentro do 30? Faz a tabuada do 4 Se você já Para ganhar tempo Já vai lá no 4 vezes 5 Que é uma das tabuadas mais fáceis A tabuada do 5 5 vezes 4 é quanto? Lembra? A ordem dos fatores não altera o produto É 20 Então, começa Vezes 6 é 26 Vezes 7 é 30 Opa! 30 Então, quantas vezes o 4 Cabe dentro do 30? 7 vezes Por quê? Porque 7 vezes 4 é 30 Não esquece de subtrair Vai dar 0 Resto 0 Decimal exato 0, 7 Então, aqui é 1 DE Beleza? Aqui ficou DE Aqui ficou DE E aqui DPS, né? É isso daí Vamos lá 13 dividido por 6 Tem que fazer a conta 1 entra na festa? Não entra Ele pede ajuda para o próximo amiguinho 13 Opa! O 13 entra O que a gente faz a pergunta? Quantas vezes o 6 cabe dentro do 13? Você viu que a gente nem precisou acrescentar 0 nesse caso? Faz sempre passo a passo que você não vai errar Não vai forçar um 0 aqui Não existe isso, tá bom? Então, quantas vezes o 6 cabe dentro do 13? Duas vezes Por quê? Porque 2 vezes 6 é 12 Aí tem que subtrair Vai dar 1 Aí agora acabou? Não Tem um outro número para descer? Não Mas você pode continuar Como é que você continua? Você acrescenta um 0 E se coloca uma vírgula Beleza? Aí agora você vai fazer a pergunta Quantas vezes o 6 cabe dentro do 10? Uma vez Por quê? Porque 1 vezes 6 é 6 6 para 10 dá 4 O que você faz? O 4 é menor que o 6? Não dá para fazer Mas você pode pôr um 0 Como já tem essa vírgula Você não precisa acrescentar nada aqui Beleza? Aí você faz a pergunta Então, quantas vezes o 6 cabe dentro do 40? Vamos lá 6 vezes 6 Isso daí é algo que você São os quadrados perfeitos É bom saber? Já começa por ele Aí depois 6 vezes 7 vai dar quanto? 42 Opa, passou Então, quantas vezes o 6 cabe dentro do 40? 6 vezes Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36 Subtrai Põe 4 Acrescenta o 0 Como já tem uma vírgula aqui Não precisa fazer mais nada Quantas vezes o 6 cabe dentro do 40? 6 vezes Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36 Subtrai Vai dar 4 40 36 4 Ah, bem, está vendo? Isso daqui vai virar uma dízima periódica Então a resposta aqui é 2 1 6 6 6 Ponto, ponto, ponto E olha que legal Esse daqui é uma dízima periódica composta Eu vou mostrar para você por quê Está vendo que aqui o que repete o período Isso é muito importante Você sabe Desculpa aí O período é o 6 Porque é ele só que está repetindo Tá bom? Se o período é 6 Esse 1 é um intruso Ele é um impostor Não sei como você gosta de falar Então quando ele tem um impostor Ele é uma dízima periódica composta Tá legal? E a nossa última Anota aí Senão eu vou limpar tudo E agora a gente só fazer a última Então DPS, DED, DPC Vamos fazer a última 5 dividido por 12 Opa, já vi que ele é menor Vou deixar um espacinho aqui 5 não vai entrar na festa A gente vai pedir ajuda para o amiguinho Não tem amiguinho Então acrescenta um 0 E põe 0, virgul Beleza Quantas vezes o 12 cabe dentro de 50? Vamos ver 12, 24 O que você está fazendo, professor? Vou te mostrar Vou te mostrar Vou te mostrar Ó 12 vezes 1 12 vezes 2 12 vezes 3 Entendeu? Então a gente está somando de 12 em 12 Aluno do Tabuado Saber A gente fala sobre isso Bem legal 48 O próximo vai passar Vai ser 60 Tá bom? 12 vezes 4 Vezes 5 Então é 4 vezes cabe Então quantas vezes o 12 cabe dentro do 50? 4 vezes Ó Isso aqui faz um pouco mais longe Porque ficou muito apertado Ficou bagunçado Tá bom? Organiza mais aí no seu Podia ter feito mais pra cá Enfim Bem, já foi É 4 Então 4 vezes 12 É 48 Subtrai Não esquece de subtrair Vai dar 2 2 é menor que o 12 Não dá Então a gente coloca Acrescenta um 0 Como já tem essa vírgula A gente não precisa Acrescentar nada aqui Então quantas vezes o 12 cabe dentro do 20? Opa, o 24 passa Então ele só cabe uma vez Por quê? Porque 1 vezes 12 é 12 Subtrai 12 pra 20 dá 8 Quantas vezes o 8 cabe dentro do 12? Não cabe Então põe um 0 Como já tem essa vírgula Não precisa acrescentar nada E a gente faz Então 12 vezes 5 É 60, né? Então 12 vezes 6 É 72 E 12 vezes 7 7, 84 Opa, passou Então é 6 vezes Quantas vezes o 12 cabe dentro do 80? 6 vezes Por quê? Porque 6 vezes 12 é 72 Não esquece de subtrair aqui 42 pra 80 Vai dar 8 E agora a gente vai cair aqui A dar 8 é 0 Opa, legal Já vi o que aconteceu Como já tem uma vírgula A gente não precisa pôr 0 Quantas vezes o 8 Eu vou ficar abrindo do 12? 6 Por quê? Porque dá 72 72 vai dar 8 Vai dar 0 72 8 6 Ou seja Aqui vai dar 6 6 6 6 6 6 6 Então aqui é 0 41 6 6 6 6 6 6 Aí eu vou te perguntar Então essa aqui é a resposta DPS DED DPC DPC Bem, se eu não errei aqui É isso Beleza? Então bora Com um abraço para o exercício Tchau